Bom dia pessoal, vamos lá, estamos aqui com o equipamento SI700 para congelado, vou fazer uma demonstração aí para vocês, vem junto aí Esse aqui é o nosso equipamento SI700, um equipamento para trabalhar com congelado, um equipamento top do dia a dia Aqui está instalado o caminhãozinho Foton 3,4, vem aí dar uma olhada como é que está a temperatura dele Nossa assistente vai mostrar aqui, a temperatura aqui está agora em menos 25 negativo, podendo chegar a 27, 28, mas no momento 25 negativo aí trabalhando O equipamento top para trabalhar aí na linha congelado, o equipamento SI700, vem dar uma olhadinha aí como é que está a temperatura lá atrás do baú Olha só, que aparelho bonito, SI700, vem junto, vamos dar uma olhada lá atrás Olha só, aqui trabalhando há menos 25, o equipamento top do dia a dia a dia a dia 3,4, chega mais perto, dá um zoom aqui, olha aí, coisa linda que está Esse aqui está, esse é o equipamento para trabalhar aí com sorvete, frango congelado, carne congelada, enfim, o equipamento top Vou dar uma boquinha para vocês verem Olha só que coisa linda Precisando fazer uma cotação, conte conosco, pique no 2377-3658-2377-EFRE-NORTE Conte conosco, obrigado